Então a cerca de piscina que a gente fez, 40 e poucos metros, pra você ver o tamanho da cerca, tá vendo? Isso que faz é a tela de acurir, o telefone é 319-877-23364. Pode ver que a tela fica bem esticada, tá vendo? Segurando ela, poste, parafuso de noco, tá vendo? Ela abre na destina, com o bracinho, olha o tamanho da cerca. Tela de acurir. Sempre protegendo, vida, 8 de outubro. Olha o que eu estou de beleza. Ai, que delícia. Já fizemos as redes lá também. Olha o tamanho dessa piscina. A cerca ficou muito boa, muito porco. Rede não foi feita para tirar não, viu? Telas de acurir, sempre protegendo vidas.